Segundo a Procuradoria do Município, a taxa de segurança foi inserida este ano por uma necessidade do Corpo de Bombeiros de Tubarão. Mas para o advogado Fabrício Benedetti, a taxa não poderia ser imposta. Especialista em defesa do consumidor, Benedetti afirma que a cobrança é inconstitucional. Primeiro porque o Corpo de Bombeiros é um órgão do governo estadual. Então jamais uma lei municipal pode vir criar qualquer tipo de taxa para subsidiar ou bancar custos de uma entidade estadual. Isso teria que vir através de lei estadual e não cobrado juntamente com o IPTU. E o segundo aspecto é que por se tratar de taxa, pressupõe uma prestação de serviço objetiva. Ou seja, eu pago a taxa e tenho que receber aquele serviço individualizado. Já a Procuradora do Município nega qualquer irregularidade. Mais de oito anos existe essa lei e até hoje não foi arguida nenhum tipo de inconstitucionalidade. Essa taxa, como ela é cobrada das unidades residenciais, a cobrança dela por si só ficaria inviável se não fosse incluída no boleto do IPTU. Ela não está incluída no IPTU, no tributo, mas ela está sendo cobrada no mesmo boleto. Os valores arrecadados irão para o FUNREBOM, o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Tubarão. O fundo foi criado em 2003 e já apresenta resultados positivos. Todo o material aquático, carro administrativo e outros equipamentos do batalhão foram adquiridos através da contribuição. O objetivo de ser adquiridos novos equipamentos e a manutenção dos equipamentos que já existem no quartel para um pronto emprego à comunidade. Em qualquer área de atendimento do corpo bombeiro, seja no atendimento pré-hospitalar, no combate a incêndio, no salvamento e resgate. A presidente da ADOCOM, que faz parte do Conselho do FUNREBOM, explica que não há divergência e sim que a lei está sendo cumprida. O que nós queremos é que entre num consenso da importância que é contribuir para o corpo de bombeiro. Com relação à divergência da lei, nós somos inferiores a essa questão. A lei é maior do que qualquer posição do cidadão. O mesmo conselho que aprovou o FUNREBOM vai fiscalizar os recursos. É um conselho diretor que vai deliberar para onde serão usados esses recursos. Então esse conselho é que define qual a utilização desse recurso que é arrecadado dos munícipes.